Boa noite, Rovares. Apesar do Ministério Público, que comanda a Comissão de Vistoria dos Estádios, ter liberado o estádio Almeidão aqui em João Pessoa, a Federação Paraibana de Futebol decidiu não marcar jogos para o estádio Almeidão, uma vez que a presidente da Federação, Rosilene Gomes, se pronunciou e disse que espera ainda um aval do STJD, órgão responsável pela interdição do estádio José Américo de Almeida Filho. Mas muitos se perguntam, mas por que o estádio cedeou partidas do Botafogo pela Copa do Nordeste através de um eliminado da Justiça Comum? Segundo a presidenta da Federação, esta eliminada foi concedida apenas para os jogos do Botafogo na Copa do Nordeste e que isso não evitaria da Federação deixar de marcar jogos no próprio estádio Almeidão. Com isso, ela não descarta marcar esses jogos dos times de João Pessoa no interior do estado. Mais precisamente aqui perto da capital, alguns estádios que a gente já conhece, como o Lundrigão em Caporã, não passou pelas vistorias. O estádio de Lucena, Toscanão, não possui alhembrados. O estádio de Santa Rita foi também reprovado pela comissão de vistoria dos estádios. Então, a coisa realmente fica muito difícil. Se for para jogar no interior, acredito que só o estádio de Patos José Cavalcante é que realmente tem o aval da comissão de vistoria dos estádios. Quem sofre com isso? Os clubes da capital que estão com os mantos de campos invertidos e agora não poderão jogar enquanto a Federação não marcar os jogos para o estádio Almeidão. Porque o estádio da Graça está ainda passando por melhoramentos no seu gramado. É com você, Rovares!